O presidente do Peru, Pedro Castilho, negou nesta segunda-feira as acusações de suposta corrupção em três dos seis casos abertos aos quais responde durante uma diligência realizada na sede do Ministério Público, segundo declarou o próprio governante. Negamos e rejeitamos enfaticamente as acusações, disse o chefe de Estado peruano na saída da sede da Procuradoria, acrescentando que, uma vez que a informação seja coletada em todas as investigações, irá testemunhar novamente. Castilho foi ao escritório da Procuradora-Geral, Patrícia Benavides, para responder aos supostos crimes de acobertamento pessoal e organização criminosa após a demissão do ex-ministro do Interior, Mariano Gonzalez. Outros tópicos do depoimento foram a licitação feita pela estatal Petro Peru para a compra de biodiesel da empresa Heaven Petroleum e as supostas irregularidades na regulamentação aprovada em favor do distrito de Anguia. O chefe de Estado acrescentou que vai continuar mostrando a cara e respondendo as intimações da Procuradora-Geral quantas vezes forem necessárias.